Sim, daqui a pouco vai ser a The Game Awards, cara. Daqui a pouco a gente vai saber qual que é o jogo considerado o melhor jogo do ano. E eu queria fazer algumas pequenas considerações e dar o meu palpitão, cara. Qual o jogo que eu acho que vai ser o melhor jogo de 2023. Então, aproveita e bora lá. Vamos ver. E pessoal, beleza? Tá o véio aqui com a página do The Game Awards esperando, cara. Daqui a alguns minutos a gente vai ter a grande celebração, cara. Onde vários jogos que foram indicados não apenas como o melhor jogo do ano, mas melhor direção, melhor trilha sonora, cara. Até melhor influencer, player, cara. A gente tem toda uma linha de melhor dos melhores aí. Mas eu quero trocar uma ideia com vocês do melhor jogo do ano. E eu quero fazer um palpitão, cara, de qual é o jogo que eu acho que vai levar. Mas eu tenho algumas ressalvas. Mas antes, sei que tá aqui, cara. Sei que segue o véio. Aproveita já, dá um tapa no like aí. Dá um tapa maroto, cara. Ajuda demais o seu like, ajuda demais o canal. E você que tá chegando no véio pela primeira vez, meu irmão, se inscreve. Aqui a gente tem vídeo toda segunda e quinta, cara. De cultura pop, de game, cara. Desse universo aí que a gente tanto gosta. E também nas terças-feiras a gente faz live toda terça-feira, cara. Live das oito e meia até mais ou menos as dez horas. E o jogo que a gente tá jogando junto com a galera é Speedstorm. Então você pode até entrar ali, cara. Entra aqui na playlist. Vou deixar a playlist aqui em cima. Entra pra você dar uma xeretada nas nossas lives, cara. Ô, tá bacana. Tá legal demais. E aproveita que eu vou fazer o primeiro torneio, cara, de Speedstorm. E vai tá valendo premiação. Então vou deixar aqui o link na descrição, onde você pode fazer inscrição, cara. Você não paga nada pra participar. E ainda tem chance de tirar uma boladinha aí. Uma bolinha de sinuca, mas é uma boladinha. Tirar um troco aí pra poder jogar teu jogo favorito. Belezeira? Então, vamos lá. The Game Awards. A gente tem seis jogos indicados com o melhor jogo de 2023. E os jogos são Alan Wake 2, Resident Evil 4, Zelda Tears of the Kingdom, Mario Wonder, Spider-Man 2 e Baldur's Gate 3. E aí é o seguinte, cara. Eu quero dar um palpitão de qual é o jogo que eu acho que vai levar nesse ano de 2023. Mas aproveita e faz o seguinte, coloca o teu palpite desses seis jogos. Qual que você acha que vai levar? Coloca nos comentários aí. E coloca por que você acha que ele vai levar. Porque eu vou ser bem sincero, eu tenho os motivos, cara, do qual eu acho que o jogo que eu imagino que vai levar, vai levar. Mas eu tenho algumas ressalvas. Então faz o seguinte, coloca a tua opinião e o teu motivo pra ver se a gente pensa mais ou menos parecido. Belezeira? Qual que eu acho que vai levar? Eu vou começar fazendo uma exclusão. Qual que eu acho que não vai levar? E por quê? Inclusive, que tem jogos muito bons, cara, nessa lista. E tem jogos que levaria o GOT fácil, dependendo, claro, com quem ele estivesse concorrendo. E eu vou começar falando de um jogo que eu joguei, cara, e curti, e que eu acho que não vai levar, que é o Spider-Man 2. Inclusive, tem vídeo. Vou deixar aqui, ó, a playlist aqui em cima pra você ver. Vou deixar meus cards aqui. Você pode colocar aqui, depois você assiste, belezeira. Spider-Man 2, cara, foi um jogo muito bom. Eu me envolvi muito com a história. Ao contrário de que muitas pessoas acharam ruim você jogar com personagens secundários. Cara, eu curti demais e achei que deu uma profundidade extremamente interessante pra história. Porém, utilizou a mesma fórmula de Spider-Man 1, cara. O jogo teve melhorias, desde melhorias gráficas até da gameplay, mas ele utilizou a mesma fórmula. Então, apesar do jogo ser legal, ser divertido e você fechar ele ali em 30 horas e ser, de fato, 30 horas que você fala, cara, legal, curti. Ele não tem ainda o culhão pra poder ser o melhor jogo. Porque ele não trouxe nenhum tipo de inovação ou de elemento que possa dar um destaque. Pra você, sabe aquele jogo que você joga que você não esquece? Ele não tem isso. Outro jogo que, apesar de ter tido uma nota extremamente alta, cara, na crítica, eu acho que ele não leva, não. Porque é Resident Evil 4. O jogo, ele trouxe melhorias na gameplay, cara. Pra quem jogou o Resident Evil 4 clássico, você percebe que teve melhorias, teve algumas mudanças na narrativa, tiveram alguns aperfeiçoamentos no jogo. Mas, ainda assim, eu sei que pode usar meio estranho, mas, apesar de ser um remake, cara, eu não sei se ele tem tudo aquilo que, de fato, precisa. Mas eu acho que um dos pontos que eu coloco como principal é, sim, é o fato dele ser um remake. Que, apesar de ter melhorias desde gráfico, jogabilidade e outros elementos, cara, o jogo, ele não é original em todos os elementos. Desde a narrativa até elementos gráficos. Ele foi inspirado ali, né? Foi inspirado. É um remake, né, cara? Mas isso não desqualifica o jogo. Ele não fala que o jogo é ruim. O jogo é excelente, é muito divertido. Quem curte essa pegada, cara, o jogo é ótimo. Apesar de sempre ter um jogo diferente, indie, que vai pra uma pegada plataforma, Mario Wonder, por um tempo, eu achei que ele poderia ser o vencedor. Por quê? Ele renova essa ideia de jogo de plataforma, de jogo 2D, e é quase um 2D e meio ali, né? O jogo, ele tem uma jogabilidade fácil e é divertido, cara. Ele procura utilizar grande parte dos elementos gráficos do Switch. Que queira ou não, o Switch é um console com as suas limitações. Mas ele utiliza muito bem. Mas se prestar atenção, a gente teve em outros The Game Awards de outros anos, jogos dessa pegada de meio de plataforma, que também não levaram. Você pode falar que o Mario também é uma continuação, né? Porque o Mario sempre vai ser uma continuação eterna. Mas o jogo, ele não trouxe inovações na gameplay. É um jogo divertido, cara. É um jogo bonito. Pra quem curte essa pegada, plataforma, fase, sem dúvida, vai adorar. Vai se divertir mesmo. Mas o jogo, ele não tem tudo aquilo pra poder falar, ó, pra ser o melhor jogo do ano, sabe? A narrativa é uma narrativa até simples, cara. A ideia é uma ideia simples. Isso não significa que é ruim. Porque o simples bem feito, cara, é excelente. Mas falta um pouco ainda pro jogo poder ser, de fato, o melhor jogo do ano. A Lone Wake 2, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Assim, ó, pra mim foi, talvez, uma das joias raras que, sem dúvida, poderia ser o melhor jogo do ano. O jogo tem uma jogabilidade, cara, ó, delicinha. Jogar o jogo é bacana. Explorar o mundo do jogo é muito bom, cara. Mas algumas coisas nessa exploração talvez não são tão intuitivas. Isso talvez seja um ponto ruim. Mas isso não dá discrétito nenhum no jogo, cara. Porque o jogo é realmente muito gostoso de jogar. Além do mais que a narrativa do jogo, cara, é excelente. O jogo tem alguns plot twists. E se você não jogou, cara, joga. Você vai curtir demais, cara. Ele tem algumas viradas, principalmente na história, na lore ali, que, meu, é dispôr de cabeça. Mas o ponto negativo do jogo é que pra você conseguir entender essas referências, você precisa conhecer a Lone Wake. Você precisa conhecer pelo menos mais dois jogos da série em Lone Wake. E isso é o que faz eu achar que, talvez, o jogo não tenha todo o prestígio pra poder ser o melhor jogo do ano, cara. Porque você precisa ter um background pra poder desfrutar do melhor que o jogo tem, que é a história, cara. Com certeza, algum prêmio esse jogo ganha, cara. Nem que seja de narrativa, de direção, alguma coisa assim. Agora a gente tem os dois possíveis campeões, que é o Zelda Tears of the Kingdom, que eu falo que é o Zelda TikTok, e o Baldur's Gate 3. E eu vou falar qual eu acho que não vai ganhar, apesar de que esses dois jogos, sem dúvida, eles teriam tudo, cara, pra ser o campeão. Mas sim, cara, eu acho que Zelda, dessa vez, não leva. E por incrível que pareça, não é pelo mesmo motivo de Spider-Man ou de Alan Wake, que seria uma continuação, saca? É que o jogo, apesar de ter melhorado muito, desde aspectos gráficos, a narrativa do jogo é muito bacana. Explorar o mundo ali, novo, cara, apesar de Hyrule ser, entre aspas, igual, né? Ele fez essa parada do subterrâneo, do céu, você consegue fazer uma exploração muito boa no jogo, cara. Isso é muito bom mesmo. Além de que não é um jogo cansado, mas ainda assim, pra um jogo de mundo aberto, eu sinto que falta vida nesse mundo aberto, saca? Então até fazendo uma comparação, Spider-Man, cara, onde você anda, você percebe que ali, a cidade de Nova York, é uma cidade viva. No Zelda não tem essa sensação, cara. Parece que a gente tem grande parte de vazio, de nada, e isso soa um pouco estranho pra mim ainda. E talvez esse seja o ponto fraco do jogo, cara. Porque o jogo é excelente, ele tem uma boa construção. Ele inovou em aspectos de jogabilidade. Algumas habilidades do Link ali mudam completamente a gameplay. E você consegue resolver os enigmas, né? Cara, de N formas. A imaginação não tem limite. Mas ainda assim eu vejo como um ponto negativo, porque considerando que é um mundo aberto, cara, sabe, eu sinto que Hyrule ainda é um pouco meio que morto. A gente não sente vida nos personagens, saca? E aí a gente vai, então, pro grande campeão. Pra deu pra sacar qual que é, né? Baldur's Gate 3, cara, apesar de ter um elemento que eu confesso que eu não curto, cara, não tem como falar que esse jogo não tem tudo pra ser o GOSH 2023. Porque nele você tem toda aquela lore de RPG, cara, de classe, de construção de personagem, de desenvolvimento de habilidade, de árvore de habilidades. E o jogo tem uma história extremamente complexa. Fora que fazer a exploração nesse jogo, cara, é delicinha, cara, é bom mesmo. E alguém pode falar assim, poxa, mas aonde que o jogo inova? Porque pra ser o GOSH, então tem que ser só inovação? É, de fato, muitos dos scripts acabam sendo scripts conhecidos, né? Mas assim como os outros tinham pontos em comum ou pontos que são padrão e isso não faz o jogo ruim, o Baldur's Gate ter alguns elementos que são comuns, cara, não significa que também o jogo não pode ganhar o GOSH por causa disso. Até porque a grande sacada é você fazer o que todo mundo faz de forma como ninguém esperava, cara. Então é muito mais uma questão de construção da gameplay. Então o modo com que o jogo desenvolve história, roteiro, direção, a gameplay e o combate, apesar de não gostar, o jogo, cara, ele é bem completinho, ele é muito bom. Então é isso, cara. No final, eu acredito que Baldur's Gate, sim, é o jogo que vai levar o GOSH. Apesar de que, cara, sendo bem sincero, eu sei que a galera que vota tem uma quedinha pela Nintendo. Então, eu não sei não, hein? Às vezes Zelda vai acabar virando um azarão. Ou outro jogo da Nintendo, né? Mas no fundo, coração, por construção, na minha opinião, Baldur's Gate, dessa lista aí, tinha que estar, tinha que ser o melhor jogo. Apesar de que eu acho que outros jogos deveriam estar nessa lista dos seis melhores jogos, e algum desses seis não deveria estar. Você também acha isso daí? Então faz o seguinte, antes de eu terminar, coloca nos comentários qual jogo você acha que não deveria estar na lista do GOSH e qual você acha que tinha que estar. Porque dependendo, a gente pode fazer uma discussão sobre isso e a gente faz um vídeo novo com vocês, pode ser? Então aproveita, cara, você que ficou até o final aqui com o véio, se inscreve no canal, não se esquece, cara. E ó, vamos ter o torneio, vamos ter o torneio de Speedstorm. Esteja esperto pra você participar também, hein? E eu vou deixar no final, cara, dois vídeos aqui pra gente continuar a fazer um bate-papo. Uma playlist dos jogos e games, beleza? E uma que o YouTube vai indicar pra vocês, beleza? É isso aí, gente. Valeu, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, tchau.